É o que eu digo sempre, mano Às vezes tem um público cheio E tem um público inchado Nós somos poucos Nós somos loucos, tá ligado? Então, a gente não pode Ser um público inchado Mesmo não sendo cheio A gente tem que ser um público cheio Mesmo sendo poucos Então, na moral, levanta a mão pra mim, por favor Passa energia Quem não passa energia, tá sugando energia no ambiente Não seja o cidador, chega pra cá Chega pra cá, chega pra cá Vilisabel, Vilisabel Isso é Vilisabel Onde rola o bug bug, o que que vocês querem ver? Saga Isso é Vilisabel Onde rola o bug bug, o que que vocês querem ver? Saga Primeiro, uou, uou, uou Uou, uou, uou Saga Riva com tudo que eu tenho, é com meu coração É minha alma, é só a minha entonação Minha locução, é o que eu tenho Nem vou Mano, deu de erro ajustado Opa, minha respiração não é por nada Você é foda e eu me garanto E mas quando digo, meu mano, sabe que eu amo E eu amo Tudo que eu faço E o que eu viso Eu amo O que eu faço O que eu faço é improviso Entendeu? Eu achei que eu tinha saído do undergrad Quando eu vi que o rap infelizmente era uma fraude Onde a marinha se odeia e ninguém tem incentivo Se tu é inspiração, então cumpri o objetivo Já me sinto vivo, ganho me arraste inspirando Mas na verdade eu gosto de ver eles respirando Exalando e entender que a gente não só vai sobreviver No rap a gente pode transcender Transcender, fazer acontecer Fazer R.A.P. Eu grito que eu quero viver E é isso, cê sabe que agora é isso aí Eu sei Cê não precisa me matar Eu não tô panguando Eu já tô resistindo aos 23 anos Por isso que na minha frente eu nunca fui alienado Pra quem quer me matar, chegou 23 atrasado 23 atrasado, tá ligado, teu otário Por isso que na batalha sabe que tu é chacota João pega, pega na minha bola Eu não tô atrasado, aproveita que eu cheguei aqui agora Por isso que esses caras se calam Os guerreiros da favela infelizmente não vai pra vorrala A maioria infelizmente morre na vala Não quero pegar na sua bola Eu quero desviar das balas Já vi 300 vezes no underground Decorada, menos, interfraude Por isso que eu faço freestyle, menos, eu papo Quem quer é ser menor, tivesse só o peito de aço Só o peito de aço, na verdade, eu improvisado Pelo visto o seu peito tá enferrujado Por isso que minha vitória, ela tá sempre na escrita Rimas não são decoradas, quais palavras não foram ditas? As palavras não foram ditas, essa daí é velha também Tá ligado que eu faço freestyle, por isso que agora eu vou assim? Meu peito não é de aço, por isso meu mano, mó parada Meu peito não é de aço, tá aberto a ver o brilho da minha alma Por isso que esses caras que tá à toa Não tem rima velha, panela velha que faz a comida boa Por isso esses caras que são resilientes Não existe rima velha, só rima experiente E não existe rima velha, eu tô pra quebrar que tabu É porque eu sou a outra cara lá da zona sul Porque eu nunca cometi erro grotesco Nesse pretexto é que a cara da zona sul é de favela e tem cabelo crespo Diferente do que eles esperavam Tipo um menor de cabelo Olho claro, de cabelo liso Aqui não improviso, só que mesmo com cabelo crespo E eu sei que eu quero, eu sei que eu prospero E tudo que eu priorizo Por isso que quando eu morri, mano, é um incentivo E é tudo que eu quero, é sempre me sentir vivo E alcançar o meu sucesso é o meu objetivo O seu objetivo, o meu também menor Você não é forte Por isso na batalha você tomou boicote Já me senti fraco, hoje eu sou forte A cara da zona sul oprime quem é da zona norte Não tá entendendo, é assim que eu tô fazendo Por isso na batalha sabe que tu é pivete Você é alienado, esquece A cara da sul, você é apenas no rap Apenas no rap, isso que ele falava Como eu tô te imprimindo Era eu que te inspirava Olha só como é que esses cara Aqui não sou bobo Eu não tô te oprimindo Eu tô virando esse jogo Eu tô falando de tu, meu nozinho Não entende se é parada As cara da sul que eu falo é que vem aqui e usa farda Tá ligado? Tô te batendo, teu otário Teu otário Eu não sou otário, eu sou sujeito homem Eu não uso farda Eu só uso o meu microfone Por isso que esses cara nunca vão me impactar Eu não uso grade, mas vou tá na curricular Grade, curricular, se passa Cê não entende, mano Por isso que é forte No final da conta grade, curricular Pra quem tem o cabelo crespo Acaba sofrer no boicote Nada a ver, por isso esses cara aqui são morte Eu vou entrar na faculdade É assim ela tá de corte Porque eu juro, verga, já se livrou dessas rédias Porque eu já tô acostumado a matar rima, cima da média A cima da média, cê sabe, não desenrola Trabalhei com 12, não vou poder porque eu não fiz a escola Cê tá ligado pra sobrestar e é verdade Mas vou terminar a escola e também fazer faculdade Vai fazer faculdade, essa aqui é a sua verdade Cê curtiu a minha faculdade e eu faço na rua Por isso que eu mantenho a doutrina Olha que eu nem fiz medicina Mas salvo vida mandando rima Salvo a rima, mandando rima Cê acalma que eu tô na disciplina Por isso Melazin, sabe que cê é o papo Vou fazer faculdade, cê é psicólogo e ajuda a mente dos alienados Barulho para batalha Barulho para batalha